Na segunda palestra do nosso Simpósio Internacional de Mariologia, vamos poder conhecer um ensinamento mariológico de São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, chamado também de Doutor Mariano. Vamos escutar uma palestra que nos falará de Maria nos seus sermões. Nós vamos falar de Maria nos sermões de São Bernardo. Nosso trabalho está organizado do seguinte modo. Nós vamos falar um pouquinho da figura de São Bernardo, que é conhecido como Doutor Mariano. Depois nós vamos aprofundar um pouquinho os sermões marianos de São Bernardo. Escolhemos um punhado de sermões, na verdade 12 sermões, que logo mais a gente vai apresentar. E por fim, vamos fazer as nossas considerações finais. Então, em nossa conferência, nós nos propomos apresentar brevemente a figura de São Bernardo, ainda tão pouco estudada em nosso país, a refletir sobre o seu tradicional título de Doutor Mariano e, finalmente, a apresentar a riqueza de sua reflexão mariológica a partir de alguns sermões escolhidos. Bernardo de Claraval Dania Ropes, em um pequeno opúsculo sobre Bernardo, afirma que em terras ocidentais, Bernardo de Claraval foi o homem mais célebre durante o século XII. Não há nenhum problema de sua época ao qual ele não propõe e, frequentemente, não imponha, diz Ropes, a sua solução. Quais são os grandes problemas do seu tempo? A cruzada que devia ser retomada, o cisma que devia cessar, as relações entre o império e o papado. Em cada uma dessas ocasiões, Bernardo de Claraval intervém. Não participa menos ativamente nas lutas do espírito, toma uma posição decisiva no primeiro combate entre o racionalismo e a fé. É o episódio de Abelardo. Bernardo, configura a forma de orar, imprime o seu cunho, a própria arte religiosa. Bernardo realiza com a perfeição de que há poucos exemplos, a concordância entre o homem de contemplação e o homem de ação. Estudando as fontes da vida de São Bernardo, podemos nos unir a Jean Leclerc, que chama a teologia de Bernardo de teologia monástica. Tal teologia era marcada por um tom fervoroso, uma linguagem mística, um caráter ascético e é toda orientada a uma sincera conversão e a uma autêntica experiência com Deus. Desse homem prodigioso, possuímos um grande número de textos, cerca de 500 cartas, mais de 250 sermões e diversos tratados. Os seus manuscritos chegam a 1.500, o que dificulta muito a edição crítica de suas obras. Cerca de 20 anos depois de sua morte, Bernardo foi canonizado pelo Papa Alexandre III. Nesta ocasião, o Papa disse, Na verdade, não há ninguém, por assim dizer, em toda a cristandade, que ignore o fruto que ele produziu na casa de Deus, com as suas palavras e exemplos. Visto que difundiu as instituições da nossa santa religião até as terras estrangeiras e bárbaras e fez voltar uma infinita multidão de pecadores à reta prática da vida espiritual. Depois da sua canonização, o Papa Inocencio III o chamou de doutor ilustre. Tal título foi formalmente confirmado em 1830, quando o Papa Pio VIII proclamou Bernardo doutor de Claraval. O Papa Pio XII, em 1953, escreveu também uma carta encíclica, por ocasião do oitavo centenário da morte de São Bernardo, intitulada Dr. Meliflus. E esse termo Meliflus quer dizer justamente a doçura com a qual Bernardo escreveu as suas obras. Em 2009, o Papa Bento XVI, por ocasião das suas audiências gerais, proferiu duas catequeses que repropuseram para toda a igreja a importância da vida e da obra de São Bernardo de Claraval, em 2009, 21 de outubro e 4 de novembro. A ordem cisterciense, desde suas origens, cultivou uma devoção fervorosa à Maria Senhora, à Senhora. A ela se dedicavam todos os mosteiros fundados por toda a Europa. Assim como o Padre Clodovis Boff falou, das casas dos servitas, das paróquias dos servitas, assim faziam também os cistercienses no século XII. Para os monges, o que inclui Bernardo, Maria é a mãe do Senhor Jesus e, portanto, é a Senhora. Por essa razão, a relação do monge com Maria é marcada por sentimentos semelhantes àquele que o trovador ou o cavaleiro nutrem com respeito à sua Senhora. Segundo o Baliano, Bernardo dedica a Maria os seus sermões mais ternos e rebuscados. Maria é apresentada como um aqueduto que une a fonte salvífica, que é Cristo, aos campos da igreja. Maria é a mulher que se encontra entre o sol da justiça, Cristo, e a lua, a igreja, que recebe os seus raios. É a misericórdia suplicante e homipotente entre o Cristo juiz e a humanidade pecadora, a mediadora, que se encontra diante do mediador. Maria se encontra mais acima da igreja do que dentro da mesma, segundo Bernardo. E isto por duas razões, por causa da prerrogativa de seu filho Jesus e pelo singular privilégio de sua santidade. O mesmo autor, Baliano, também recorda que para Bernardo a Senhora é a humanidade no seu estado mais puro. Não apenas pelo fato de ser livre de toda a contaminação do pecado, mas também pelo fato de possuir uma natureza singular. E essa natureza singular é descrita por Bernardo de modo particular, quando ele afirma que ela é a Virgem e Mãe. Mãe e Virgem. Esses dois atributos naturalmente contraditórios, mas sobrenaturalmente unidos na Virgem Maria. Bernardo soube retomar e repropor aquilo que a tradição bíblico-patrística havia ensinado sobre a Virgem Maria. E para tal escopo se serviu de um modo incomparável dos instrumentos que a teologia monástica de então lhe oferecia. Dentre eles, a lexo divina, para expressar a sua autêntica e profunda devoção à Senhora. Não buscou assim abrir novos caminhos para o desenvolvimento da Mariologia. E demonstrou-se desconfiado de certas novidades que pudessem ferir o direito de Roma de legislar sobre a verdade de ser a ser crida e celebrada pelos fiéis. Um exemplo claro de tal atitude se encontra em um trecho de sua carta 174, no qual o cisterciense se mostra contrário à introdução da festa da Imaculada Conceição. que tinha sido introduzida pelo cabido da Diocese de Leão, após a morte do arcebispo Pedro, em 1140. Tal fato ocorrido sete séculos antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, provocou inúmeras reações positivas e negativas por parte de prelados e teólogos. Todos escreviam sobre este fato. Bernardo também escreveu. E muitos, às vezes, o julgam, dizendo, ah, ele era contra o dogma da Imaculada Conceição. Isso não é verdade. Quando nós lemos a sua carta, fica claro que Bernardo, ele não se dá o direito de ser a favor ou contra um dogma que ainda não foi proclamado pela Igreja. Porque o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado, como sabemos, apenas no século XIX, sete séculos depois. Por isso, Bernardo filialmente esperava que a Igreja, que a Santa Sé, que o Papa, que a quem cabe esse direito, dissesse se podemos ou não celebrar a festa da Imaculada. E ele escreve contra os cônegos de Leão, justamente para dizer que eles estão introduzindo uma novidade que pode ser perigosa. Porque a Igreja ainda não se pronunciou em matéria. Então, o Sr. Bernardo aqui mostra justamente o seu amor filial. Quando ele escreve essa carta, em todos os momentos ele elogia a Maria, elogia a sua santidade. Mas, não apenas por Maria, pela Igreja, cabe à autoridade suprema da Igreja pronunciar-se sobre um novo dogma. Quem lê com atenção esta carta, recorda no dia que nos oferece uma biografia de Bernardo, traduzida em português e com notáveis conteúdos teológicos, compreenderá que Bernardo não se refere à conceição de Maria no sentido passivo, como hoje se entende na teologia. Mas, no sentido ativo, isto é, significa o ato físico da geração. A luz da tradição teológica de então, Bernardo recorda que Maria foi concebida a partir de um ato sexual de seus pais. E, portanto, um ato, dentro do contexto, entendido como marcado pela concupiscência. Como poderia, então, a santidade associar-se a tal pecado? Entendo, ele quer defender a santidade de Maria. Então, ele se vê nesse dilema. Como lembra o teólogo que amanhã vai estar conosco dando uma conferência, Manfred Hauke, o conhecimento filosófico e biológico da época também induzia os pensadores ao erro, pois a concepção era entendida como a origem do corpo e antecedia cerca de três meses, e antecedia cerca de três meses a infusão da alma. Por esta razão, Bernardo afirma que não haveria sentido de falar de santificação antes da existência do corpo e da alma de Maria. A Virgem não podia possuir a santidade antes de possuir a existência. Traduzindo aquilo que eu estou dizendo. Na época, então, se pensava que o corpo era concebido e a alma feminina era infusa no corpo três meses depois, oitenta dias depois. Por isso, São Bernardo dizia, não posso falar de concepção imaculada, porque então foi só o corpo concebido de um modo imaculado. Mas a alma foi infusa dois meses e vinte dias depois. Então, São Bernardo, ele se vê nesse dilema, os limites da filosofia de um tão, os limites do conhecimento biológico, não o deixam reconhecer que a concepção acontece de corpo e alma no primeiro instante. Logo, corpo e alma são concebidos juntos no primeiro instante. No dia 20 de agosto de 2008, o Papa Bento XVI pronunciou as seguintes palavras referindo-se a São Bernardo. Foi definido como doutor Mariano. Não porque tem escrito muitíssimo sobre Nossa Senhora, mas porque soube colocar em destaque o seu papel essencial na igreja, apresentando-a como modelo perfeito para a vida monástica e para todas as outras formas de vida cristã. Um ano mais tarde, o mesmo Papa fala do Abade Cisterciense com as seguintes palavras. Estas reflexões características de um apaixonado por Jesus e Maria como São Bernardo provocam ainda hoje, de um modo saudável, não só os teólogos, mas todos os crentes. Por vezes, pretende-se resolver as questões fundamentais sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo unicamente com a força da razão. São Bernardo, ao contrário, solidamente fundado na Bíblia e nos padres da igreja, recorda-nos que sem uma fé profunda em Deus, alimentada pela oração e pela contemplação, por uma relação íntima com o Senhor, as nossas reflexões sobre os mistérios divinos correm o risco de se tornarem uma vã prática intelectual e perdem a sua credibilidade. A teologia remete para a ciência dos santos, diz Bento XVI, para a sua intuição dos mistérios do Deus vivo, para a sua sabedoria, dono do Espírito Santo, que se torna um ponto de referência do pensamento teológico. Falemos agora dos sermões de São Bernardo. Os sermões de Bernardo tinham um duplice objetivo, formar os monges que lhes foram confiados, que lhe foram confiados, e ajudá-los na vivência do seu cotidiano. Era o amor pastoral que conduzia Bernardo a escrever, a proclamar os seus sermões. Quase todos os dias, o abade pronunciava um sermão. Não os escrevia. Seus sermões foram conservados. Os seus sermões foram conservados graças aos seus monges, que anotavam todas as suas palavras. Não buscavam, não buscavam tanto ensinar, mas persuadir, com doçura e paixão, os seus monges a viverem a perfeição de sua vocação. Humilde, deixava-se guiar pelo Espírito, e apresentava aos seus os tesouros presentes na Bíblia, e como já dissemos, nos padres da igreja. Para Bernardo, os seus sermões eram um ato familiar, que muitas vezes colhia do dia a dia, da cozinha, da fabricação de velas, etc., elementos para orientar a luz de Cristo à vida de seus monges. Através de seus sermões, iluminados pela liturgia, buscava seguir cada passo do itinerário de Cristo, recordando que a encarnação do verbo torna possível aos cristãos a imitação de Cristo, ao mesmo tempo que revela a grandeza da dignidade humana. Para Bernardo, como recorda aí nos Bife, Cristo é a verdadeira forma do homem, e a regra de vida para os seus discípulos. Seus sermões, que se constituem, segundo alguns, a obra maior de Bernardo, são um verdadeiro monumento da literatura do século XII. Neste nosso artigo, nessa nossa conferência, que logo mais vai se transformar num artigo, nós vamos apresentar a reflexão mariológica de Bernardo, assim como se encontra em alguns de seus mais importantes sermões. Os quatro sermões de louvores à Virgem Mãe, o sermão da Natividade, ou do Aperuto, e os sete sermões da Assunção. Vamos aos primeiros. Os sermões de louvores à Virgem Mãe. Os estudiosos recordam que apesar de se tratar de uma obra juvenil, o opúsculo é refinado, tanto do ponto de vista linguístico, como do ponto de vista teológico. estes sermões que foram realizados no ano de 1117 e que expressam toda a devoção de São Bernardo, podem ser considerados entre os textos mais bonitos do latim do século XII, com um rico vocabulário palio-cristão, próprio dos padres da igreja e dos ambientes monásticos. Com um linguajar fortemente simbólico, cheio de metáforas e aprofundamentos radicados na Sagrada Escritura, Bernardo conduz os seus leitores a um caminho de elevação espiritual com uma exuberância que poderia ser designada barroca. Vejamos como o próprio Bernardo de Claraval explica as circunstâncias que o levaram a escrever os louvores à Virgem Mãe. A devoção me forçava a escrever alguma coisa, mas as ocupações me impediam. Agora, porém, que uma doença física não me consente participar da vida dos irmãos, não quero deixar passar no osso o tanto de tempo que tenho à disposição. Com prazer, pois, tentarei iniciar aquilo que muitas vezes desejei, fazer, dizer algo e louvou a Virgem Mãe, baseado no texto da anunciação do Senhor. Bendita a doença, né? Que nos deu esses quatro grandes sermões de Bernardo. Ao final do opúsculo, Bernardo recorda o seu propósito de se manter sempre fiel à Sagrada Escritura e ao ensinamento dos padres. expus o trecho evangélico da forma que pude. Sei que não agradará a todos. Tenho certeza que muitos vão de indignar-se contra mim, acusando-me de ser supérfluo e presunçoso, por ousar expor o que os padres, já antes de mim, expuseram de forma completa. Mas, se depois dos padres se disser algo que não é contra os padres, creio que isso não desagrade nem a eles, nem aos outros. Esse é o estilo de São Bernardo. Humilde, sempre no... seguindo a Sagrada Tradição. A quem foi enviado o anjo? A uma virgem desposada. No primeiro sermão, ele começa, justamente, comentando as primeiras palavras da anunciação. E se pergunta, e faz a pergunta, a quem foi enviado o anjo? A quem foi enviado o anjo? A uma virgem desposada com o varão, chamado José. Trata-se de uma virgem, sobrinha Bernardo, venerável, por ser saudada por um anjo, e ao mesmo tempo modesta, pois está desposada com o carpinteiro. Bela união da virgindade. Bela união da virgindade com a humildade, como agrada a Deus. A alma, qual a humildade, engrandece a virgindade, e a virgindade adorna a humildade. Quanta veneração pensas que mereça aquela cuja humildade é engrandecida pela fecundidade, e cuja virgindade é consagrada pela maternidade. vez que proclama um virgem, que a proclama humilde. Se não podes imitar a virgindade da humilde, imita então a humildade da virgem. Como notamos, Bernardo não pede, não perde a oportunidade de louvar estes dois atributos essenciais da vida monástica, a virgindade e a humildade, e Maria é o retrato perfeito daquilo que o monge deve ser. se Maria não fosse humilde, ousa afirmar o abade. O Espírito Santo não teria repousado sobre ela. E se não tivesse repousado sobre ela, não teria concebido. Bernardo de Claraval indica então o atributo da virgem Maria que a coloca acima de todas as outras criaturas na economia da redenção. De fato, jamais se ouviu dizer que uma mulher fosse ao mesmo tempo mãe e virgem. Bernardo inicia o seu segundo sermão apresentando Maria como rainha das virgens. Tal título indica que no céu Maria cantará com maior doçura a elegância e elegância o cântico novo reservado às virgens, pois é a única que também pode gloriar-se de ser a mãe de Deus. Bernardo também sublinha que a virgindade é como um sigilo que aponta para a identidade divina da criança que nasce. Era conveniente que Deus nascesse só desse modo, isto é, de uma virgem que era tão... E era também conveniente que a virgem não tivesse que dar à luz a não ser a Deus. Nosso escritor faz à luz dos padres especialmente de Justino e Irineu um paralelo entre Maria e Eva ajudando seus leitores a compreender que Maria é bendita entre todas as mulheres. ele diz quanta grandeza na virgem acorrei mães acorrei filhas acorrei todas que depois de Eva fostes dadas a luz e dais a luz na tristeza aproximai-vos do tálogo virginal entrais se puderdes no casto aposento da vossa irmã alegra-te ao pai Adão mas sobretudo tu ó mãe Eva exulta vós fostes os pais de todos os homens mas fostes também a sua ruína o que é mais triste mais a ruína do que os pais consolai-os ambos repito por esta filha e por tal filha mas de modo especial aquela que foi a primeira causa do mal Eva e que transmitiu a vergonha a todas as mulheres Eva corra a Maria mãe corra a filha responda a filha pela mãe tire ela a vergonha da mãe defenda a mãe junto ao pai porque se o homem caiu por causa da mulher não se levantará senão por mérito da mulher Maria segundo São Bernardo descendia da casa de Davi para que se cumprisse a promessa que Deus fizera acerca do Messias seguindo o ensinamento de São Jerônimo o escritor Cisterciense afirma que o nome de Maria significa estrela do mar ela é a nobre estrela de Jacó cujo raio ilumina todo o universo daí vem toda uma tradição que vê Maria como estrela que nos leva até o sírio desse ano em que Maria é intitulada a estrela da evangelização ó tu que na instabilidade deste mundo sentes que és mais sacudido pelas tormentas e tempestades do que andas sobre a terra não desvies o olhar do fulgor dessa estrela se não quiserem ser arrasado pelos furacões se contra ti se insurgirem os ventos das tentações e se bateres contra as rochas das tribulações olha para a estrela invoca Maria se és jogado pelas ondas da soberba das ambições da calúnia e da rivalidade olha para a estrela invoca Maria se és atirado de lá para cá pelas ondas da soberba olha para a estrela invoca Maria continuando a sua reflexão sobre as palavras o Senhor está contigo o doutor Meliflo nos ajuda a compreender que tais palavras indicam na verdade a presença e a ação trinitária de Deus em Maria no mistério da encarnação vejam como ele diz isso está contigo o Pai que faz teu o seu filho está contigo o filho que para realizar em ti o admirável mistério da encarnação de forma maravilhosa abre para si o segredo do teu seio e te conserva e te conserva intacto o sinal da divindade da virgindade está contigo o Espírito Santo que como o Pai e o Filho santificam teu seio portanto o Senhor está contigo mas como Maria formulou em seu coração o voto de virgindade pergunta o doutor Mariano ele se pergunta mas Maria a partir do texto da anunciação parece indicar o seu desejo a sua intenção de permanecer virgem mas como ela formulou esse desejo Bernardo escreve que o Espírito Santo ungia o seu coração e lhe ensinava tudo e assim gerou o propósito de consagrar de consagrar a Deus todo o seu ser na virgindade por o terceiro sermão vou falar agora do quarto sermão Bernardo ensina no início do quarto sermão os louvores dedicados à virgem pertencem ao filho e vice-versa então é interessante a gente perceber que logo no início do quarto sermão à virgem Maria esse louvor à virgem Maria à virgem mãe São Bernardo vai apresentar essa íntima conexão que existe entre mariologia e cristologia ou seja é o mistério de Cristo que deve iluminar toda a reflexão sobre Maria como bem foi dito já ao mesmo tempo os dogmas marianos também apontam para Jesus Cristo sigilam como verdadeiros selos a identidade a grandeza a missão de nosso Senhor Jesus Cristo ao comentar o texto o versículo Maria disse ao anjo como se fará isso pois eu não conheço o varão Bernardo coloca em relevo o prudente humilde silêncio que antecedeu a pergunta de Maria e a coragem da fé que lhe dá a liberdade de perguntar ao mensageiro como tudo se realizará tendo em vista que o próprio Deus lhe havia inspirado o propósito de uma vida virginal a resposta do anjo descerá o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra inspira uma pergunta segundo Bernardo se Maria já era cheia de graça por que o Espírito Santo de Deus ainda precisava vir sobre ela ele já não estaria presente em Maria resposta é simples sim ela era cheia de graça e o Espírito Santo virá sobre ela para realizar algo inaudito nunca visto e misterioso a encarnação do verbo a plenitude da divindade que antes habitava nela de forma espiritual como em muitos santos depois começa a habitar nela também corporalmente o que não aconteceu com nenhum outro santo em um dos em um dos pontos mais belos e profundos do sermão o Cisterciense escreve sempre o quarto sermão o anjo aguarda a tua resposta já é tempo de voltar para aquele que o enviou também nós senhora miseravelmente esmagados por uma sentença de condenação esperamos a tua palavra de misericórdia eis que te é oferecido o preço da nossa salvação se consentires seremos imediatamente libertados todos fomos criados pela sempre eterna palavra de Deus mas caímos na morte com uma breve resposta tua seremos recriados e novamente chamados a vida que maravilha esse texto que nos ajuda a contemplar essa expectativa que existia no coração de Deus e no céu pelo sim da Virgem Maria o Cisterciense apresenta e insiste neste tema porque fala a monges porque está preocupado com a boa vivência da vida monástica apresenta Maria como modelo para a vida monástica para a vida religiosa ele diz faça-se que as palavras de Maria faça-se em mim segundo a tua palavra a respeito da palavra que é Cristo ele diz que essas palavras são no fundo um modelo de vida são um caminho que convida todos os discípulos de Cristo os filhos de Maria a seguir a seguir pela via do acolhimento da palavra pela via da obediência a esta palavra entregar para a palavra o nosso coração para que a palavra realize em nós e através de nós o seu querer vamos para o próximo sermão sermão do aqueduto dos sermões mais conhecidos de São Bernardo é muito importante para a doutrina relativa a mediação de Maria este sermão foi pronunciado por Bernardo na festa da matividade da Virgem Maria é citado pelos papas em diversos documentos eu destaco um em Grave Enxente dos Males de Pio XI no exórdio do referido serbão também conhecido como o sermão do aqueduto Bernardo afirma que o céu desfruta da presença da Virgem Maria enquanto a terra venera a sua memória pois lá no céu se encontra a posse de todo o bem enquanto aqui na terra se encontram as suas primícias ao apresentar Maria como um aqueduto que une o céu e a terra o coração de Deus e o coração dos homens Bernardo escreve se não me engano já compreendeis-te de que aqueduto pretendo falar o aqueduto que recebendo do coração do pai a plenitude da própria fonte nos deu essa mesma fonte se não assim como ela é ao menos na medida em que nós a podíamos receber devemos maravilhar mas seu aqueduto é tão grande e tão cheio que seu cume foca os céus compara o papel da missão de Maria a escada de Jacó a escada que Jacó viu em sono mas sobrinha que Maria uma escada que ultrapassa o céu das criaturas pois chega por graça a fonte da vida que é Deus tornando-se assim o aqueduto tão desejado pelos homens na medida em que lhe oferece os rios da graça busca então responder a uma pergunta de que forma Maria alcança a fonte divina sua resposta pela força do desejo pelo fervor da devoção e pela pureza da oração mas não esquece de recordar que a tudo isso se deve somar a justiça santidade incomparável de Maria mãe do sol da justiça assim a chama Bernardo apresentando Jesus como mediador do céu e da terra Bernardo apresenta a mediação participada ou subordinada de Maria portanto veneremos esta Maria com toda a força do nosso coração dos nossos afetos e dos nossos desejos pois esta é a vontade daquele que quis que recebesse um estudo através de Maria esta é a sua vontade repito para o nosso bem em tudo e por tudo ele vela pelos miseráveis deu-te Jesus como mediador Maria deu-te a este Jesus como irmão mas nela talvez temas mas nele talvez temas a majestade divina porque embora se tenha feito homem continua a ser Deus queres ter um advogado também junto a ele recorre a Maria na verdade em Maria existe a pura humildade certamente o filho ouvirá a mãe como o pai ouvirá o filho defende a santidade de corpo e de alma do aqueduto querido por Deus quando escreve percebes que também deste modo nosso aqueduto sobe até a fonte penetra os céus não só com a oração mas também com a incorruptibilidade que a aproxima de Deus como diz o sábio pois era uma virgem santa de corpo e de espírito para que não paire dúvida alguma sobre este aqueduto que é sem dúvida muito sublime e permanece incorrupto um jardim fechado uma fonte selada templo de Deus sacrário do Espírito Santo ele fala inclusive compara Maria aos anjos vamos ver o que São Bernardo diz com relação aos seres angélicos depois de ter recordado o que tem em comum com Maria Bernardo destaca a razão de sua super eminência ou seja Maria está acima dos anjos é rainha dos anjos pois foi escolhida por Deus para ser a mãe do verbo encarnado enquanto os anjos são os ministros do Senhor Maria é sua serva e mãe ela se tornou tanto mais sublime do que os anjos quanto ao título de mãe é diferente quanto o título de mãe é diferente do título de ministro concluindo com relação a esse sermão dito do aqueduto podemos dizer que em São Bernardo se apresenta essa mediação participada da Virgem Maria Jesus é o único mediador São Paulo não nos deixa esquecer isso mas em Jesus nós participamos do seu ser nós somos corpo de Cristo participamos do ser de Cristo participamos do seu sacerdócio participamos da sua realeza participamos do seu ser profeta participamos também da sua mediação e a Virgem Maria é apresentada então como essa mediadora a mais eminente de todas mediadora no mediador sempre a mediação participada ele fala de um duplo movimento ele não esquece que existe esse duplo movimento na imagem do mediador aquilo que sobe o movimento anabático e aquilo que desce o movimento catabático o movimento ascendente o descendente por meio de Maria as nossas súplicas são apresentadas a Deus por meio de Maria as graças as bênçãos os benefícios de Deus nos chegam e agora passemos para os últimos sermões são os sermões os sermões sobre a assunção da Virgem Maria são sete os sermões eu vou falar apenas de dois do primeiro e do sermão do domingo da oitava da assunção que na época até bem recentemente a assunção era celebrada como uma oitava de festa e assim o domingo dentro dessa oitava tinha uma liturgia particular que inspira um sermão que talvez seja o mais bonito desses sete sermões sobre a assunção Bernardo dedica sete sermões à assunção de Maria seis pronunciados no dia da referida solenidade e um pronunciado no domingo da oitava o cisterciense inicia o seu primeiro sermão afirmando que a presença de Maria assunta aos céus aumentou grandemente a alegria dos cidadãos do paraíso tal alegria mais perfeita do que aquela que tomou conta de Isabel e de seu filho ainda não nascido João Batista como podemos ler no episódio da visitação diz ele todo o universo resplandecia com a presença de Maria tanto que a própria pátria celeste brilha ainda mais luminosa com o fulgor irradiado por essa lâmpada virginal mas diante do júbilo celeste qual deve ser a atitude da igreja peregrina chorar por sua ausência não os cristãos também são vocacionados a pátria celeste e por essa razão através da liturgia a igreja peregrina no exílio da terra pode participar do júbilo e da alegria celestial tal experiência é comparada com o Bernardo ao orvalho que boteja sobre a terra descreve ainda como a sensibilidade espiritual ímpar o acolhimento de Maria no céu mas quem conseguiria imaginar também a glória que hoje cerca a rainha do mundo a afetuosa devoção com que a multidão das legiões celestes e vai ao encontro os cantos com os quais ele é acompanhada ela é acompanhada ao trono de glória o aspecto de paz a face serena e os braços divinos com os quais ela é recebida pelo filho exaltada sobre todas as criaturas com a honra de que tal mãe é digna e com a mesma glória que só o filho mereceu seguramente era um beijo de completa felicidade os beijos impressos pelos lábios da criança que a mãe acariciava no seu seio original ou seja ele está falando de Cristo e não consideraremos beijos de ainda maior felicidade aqueles que ela recebeu hoje da boca daquele que está sentado à direita do pai muito interessante esse texto que alguns teólogos dizem que em São Bernardo não se encontram sinais desse aspecto corporal da Virgem no céu do aspecto corporal da Assunção mas esse esse sermão parece dizer outra coisa ele insiste no aspecto físico abraço mão ele insiste na ideia do beijo ele insiste na ideia de uma ternura expressa através do corpo isso eu creio que precisa ser levado em conta quanto a essa posição de alguns no sermão relativo ao domingo durante a oitava da Assunção São Bernardo partindo do texto de Apocalipse 12 1 iluminado por Gênesis 3 15 recorda que ao lado do novo Adão Cristo encontra-se a nova Eva Maria era conveniente recorda que os dois sexos cooperassem na redenção do gênero humano pois os dois foram responsáveis pela sua ruína encontrando-se em Cristo tanto a misericórdia como a justiça o homem ao contemplá-lo pode ser tomado pela caridade mas também pelo medo sublinha por essa razão a importância de Maria porque a fragilidade humana teria medo de ir a Maria nela nada é severo nada é terrível ela é toda suavidade ela é cheia de piedade de graça de mansidão e de misericórdia então dá graças àquele que com benigníssima compaixão providenciou para ti uma medianeira na qual nada existe de suspeito recorda que a mulher descrita no Apocalipse 12 em Apocalipse 12 pode ser interpretada tanto em chave eclesiológica como em chave mariana uma mulher revestida de sol cisterciense interpreta tais palavras como uma indicação da glória em Cristo de Maria como te tornaste familiar a ele ó senhora com próxima e até com íntima mereceste te tornar quanta graça achaste diante dele ele permanece em ti e tu nele tu o vestes e és revestida por ele tu o vestes com a substância da carne fala da encarnação e ele te veste com a glória da sua majestade ela o coroou e por sua vez mereceu ser coroada por ele esse texto nos ajuda a compreender que para Bernardo o mistério da assunção deve ser sempre iluminado por aquele da encarnação enquanto no mistério da encarnação nós temos o movimento de um Deus que desce por assim dizer e é acolhido pela Virgem Maria no mistério da assunção nós temos o movimento de uma criatura santa amada por Deus escolhida para ser a mãe do Senhor que sobe e é no céu acolhida pelo seu filho são dois abraços de amor o abraço de amor de Maria que permite com seu sim a encarnação do verbo e o abraço de amor de Deus que no céu de Jesus que no céu acolhe a sua mãe e lhe oferece assim a glória da assunção a glória de ser rainha do céu e da terra Bernardo tenta explicar as doze estrelas que estão na coroa da Virgem Maria e ele então tenta atribuir a cada estrela um atributo da Virgem Santa os privilégios que ela recebeu ao longo da sua existência privilégios do céu da carne e do coração destacam-se dois a nova maneira de conceber sem pecado graças a uma ação do Espírito Santo e o seu propósito de viver a Virgindade que supera assim a lei mosaica Maria foi agraciada com duas bênçãos a da maternidade e da Virgindade duas estrelas que segundo Bernardo se iluminam mutuamente sublinha o silêncio e a humildade de Maria que fica que ficam claros quando se observa que Maria fala somente quatro vezes nos evangelhos na anunciação na visitação ao reencontrar o seu filho perdido no templo de Jerusalém e nas núpcias de Caná recorda que Maria costumava conservar as palavras e meditá-las no seu coração e que exerceu um papel importante na igreja cristã primitiva que perseverava em oração na preparação para o Pentecostes Lucano na lista dos presentes o nome de Maria aparece por último e São Bernardo diz se o nome dela aparece por último é porque ela é a primeira porque no reino as coisas são o contrário o último nome é o primeiro e assim nós nos encaminhamos para as nossas considerações finais equilibrando o fervor de sua devoção com uma fé pura e uma inteligência penetrante aurindo das salutares fontes da escritura e da tradição num constante espírito de obediência ao magistério Bernardo de Claraval oferece a igreja e a humanidade um ensinamento mariológico digno do título de doutor mariano é interessante porque os quatro primeiros sermões que eles formam digamos um opúsculo normalmente nas obras completas de São Bernardo que é que são os louvores à virgem mãe esses quatro sermões eles são entendidos como um verdadeiro um pequeno tratado sobre a anunciação um pequeno tratado sobre a virgindade materna ou sobre a maternidade virginal de Maria os sete sermões da assunção e o do aqueduto e todos os outros que nós poderíamos ter citado e não fizemos dado o limite de um artigo científico e o limite do tempo dessa nossa apresentação todos eles deixam claro que são Bernardo tem um coração cheio de amor um coração fervoroso mas ao mesmo tempo uma inteligência erudita aguçada uma inteligência potente iluminada pela graça de Deus guiada pela fé ou seja em São Bernardo a gente encontra essas duas realidades que às vezes no nosso presente estão divorciadas às vezes no nosso presente a gente encontra de um lado um povo piedoso fervoroso e por outro lado teólogos que a gente às vezes lendo não encontra a piedade o fervor o amor pelo mistério que eles estão tratando e São Bernardo é a união dessas duas realidades e por isso um modelo para todos nós para os fiéis é um modelo que convida a fazer um caminho de penetração no mistério da fé um caminho de desenvolvimento da inteligência da fé e para aqueles que estudam teologia um caminho para que nós cresçamos sempre na vivência da caridade que nós tenhamos sempre dentro do nosso coração o fervor da piedade da fé que nós recebemos dos nossos pais ele a chama de a senhora como nós dissemos no início junto com os cistercienses ele tem esse título como particularmente importante como senhora ela nos confia ao seu filho de um modo análogo ao modo como a senhora de um castelo favorece a comendácio ou a entrega do servo ao senhor assim como a senhora do castelo na idade média favorecia o encontro do servo com o senhor assim a senhora favorece o nosso encontro com o senhor seu filho Jesus Cristo a senhora é segundo Bernardo a humanidade no seu estado mais puro não apenas pelo fato de ser livre de toda a contaminação do pecado mas também pelo fato de possuir uma natureza singular fazendo juiz a sua teologia que Jean Leclerc chama de admirativa São Bernardo apresenta Maria como medianeira por excelência entre Cristo e a igreja pois por meio dela tanto Jesus desceu aos homens quanto os homens sobem até ele é como a escada de Jacó apresenta-a como o protótipo da esposa pois nela se apresentam já consumada já consumado o destino tanto da alma esposa quanto da igreja esposa por esta razão sublinha tanto a importância do mistério da assunção que é apresentado como uma consequência teológica da sua maternidade virginal quanto também ele trata dessa da conexão entre a virgindade e a santidade o discurso sobre a virgindade de São Bernardo nos oferece muitos elementos para compreendermos o dogma da imaculada conceição a festa litúrgica da assunção é o símbolo escatológico da profunda feminilidade do claustro do mosteiro e da igreja que tende a plenitude unitiva que tende ao céu por esta razão é considerada a festa patronal dos cistercienses é por isso que a gente conta tantos sermões de Bernardo sobre a assunção bem sete como nós dissemos porque era a festa mariana mais importante dos cistercienses porque nela os monges viam aquilo que eles desejavam um dia viver entrar no céu se unir definitivamente ao senhor aquele senhor que lhes falou pela léxio divina ao senhor que lhes falou pela liturgia então os monges aspiravam percorrer o caminho terrestre na direção do céu e a assunção da virgem encorajava a esperança monástica jesus a amou mais do que a qualquer outra criatura recorda Bernardo por esta razão a adornou no céu com uma veste gloriosa de gala e uma coroa deslumbrante assunta penetrou definitivamente no abismo da sabedoria divina muito mais do que possamos sequer imaginar são palavras de Bernardo ela emergiu na luz inacessível esse inacessível recorda a humildade apofática do discurso teológico de Bernardo é uma característica muito importante da teologia a teologia em certos momentos precisa ser humilde em certos momentos a teologia precisa calar e contemplar dizer até aqui eu posso dizer algo daqui em diante eu não posso dizer mais nada daqui em diante eu rezo eu contemplo gostaria de concluir esta reflexão sobre Maria nos sermões de São Bernardo com as invocações a Maria que encontramos no segundo sermão dos louvores à Virgem Mãe nos perigos nas angústias e nas incertezas pensem Maria invoca a Maria que ela nunca que ela nunca abandone os teus lábios nem o teu coração e para obteres a ajuda da sua oração nunca esqueças o exemplo de sua vida se a segues não te podes desviar se lhe rezas não te podes desesperar se pensas nela não podes errar se ela te ampara não cais se ela te protege nada temes se ela te guia não te cansas se ela te é propícia alcançarás a meta que assim seja amém que assim seja que a gente que a gente de